É uma boa iniciativa porque o debate proporciona a troca de ideias e esta iniciativa do CIPO vem servir exatamente como um tubo de escape para essa juventude que não encontra espaço nos órgãos de comunicação social existentes no nosso país que, como se sabe, estão todos instrumentalizados, estão todos sob a reboque do Partido Estado e aqueles, os poucos que existem, que se dizem privados, também têm, digamos assim, dependência aos proprietários que, de certa forma, têm ligação com o poder político. Dali, o facto desta iniciativa abranger, ou seja, proporcionar esta abertura e seria só notar também, seria só notar se fosse feito também nas universidades, fossem buscar pessoas que se encontram no minimato, que têm, digamos assim, uma gama de conhecimento, mas que não podem expor por razões anteriormente avançadas. Por isso, dou aqui o meu voto de confiança ao CIPO, estou convosco. Meu nome é Antônio Fausto. E aí Outro Tchau, tchau.